Vira, meu pai, vira! Isso, vira, 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 vira! Opa! Não, vira, vira, vira! Isso! Agora reto o volante! Reto! Olha o carro! Pode bater no carro, bebê! Olha o carro, olha o carro! Vira, vira, vira! Virou! Olha o carro, bebê! Olha o carro! Vira, vira! Quase bateu, bebê! Olha o carro! O que estava aqui? Bateu o carro! Vira, vira, vira! Vira? Isso! Reto agora! Reto! Vira, 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 vira... Vira, 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 vira para o lado! Vira para o outro lado! Vira! Isso! Bebê!